STJ garante presença de cuidador dentro da sala de aula para aluno portador de paralisia cerebral. O ministro do STJ, Og Fernandes, deu provimento a recurso especial para reformar a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e assegurar a presença da cuidadora dentro da sala de aula para um adolescente portador de uma forma rara de paralisia cerebral. O acórdão reformado admitia a permanência na escola, mas na interpretação do TJ Paulista, a lei federal não descreve o local exato onde o cuidador deve ficar. Já para o ministro do STJ, o profissional é quem deve decidir o melhor local para o desenvolvimento de suas atividades. De acordo com a ação que deu origem ao recurso, uma cuidadora acompanhou o aluno durante três anos, até que a nova diretora da escola estadual proibiu a permanência dela na sala de aula. A diretora determinou que a cuidadora ficasse do lado de fora, esperando para ser acionada pela professora quando necessário. O ministro Og Fernandes destacou que o aluno necessita de atendimento especializado, até mesmo para engolir sua própria saliva com segurança, sentar-se corretamente ou segurar um lápis.